Música Boa tarde, começa hoje em Três Lagoas a 27ª edição da Festa do Folclore no Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza E a principal atração é o primeiro Festival Sertanejão A festa acaba no dia 28 de outubro e a programação conta com atrações musicais, de dança, 18 barracas de comidas típicas e 57 de trabalhos artesanais de artistas aqui de Três Lagoas Um assassinato foi registrado ontem pela Polícia Militar de Três Lagoas por volta das 11 horas da noite no bairro Jardim das Violetas De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, Samuel Quentino da Silva, de 19 anos, estava sentado em frente à sua residência com a sua esposa Quando duas pessoas armadas chegaram e começaram a efetuar os disparos Ele foi alvejado com aproximadamente quatro tiros, dois no tórax, um no antebraço, na região da cintura e um na nuca O empresário Mário Celso Lopes disse com exclusividade ao Perfil News que vai investir mais de 10 milhões na construção de um hotel da rede Ibis em Três Lagoas Segundo ele, que inaugura em breve empreendimento semelhante em Andradina, ele pretende entregar o empreendimento aqui em Três Lagoas em 2014 E a prefeita Márcia Moura iniciou as primeiras mudanças em sua administração O atual secretário de Finanças, Planejamento e Controladoria Geral, Valmir Marques Arantes, deixa o cargo no próximo dia 1º de novembro Para assumir a presidência da Comissão de Transmissão de Governo Para o seu lugar, foi nomeado contador Gilmar Meneguso Que desde janeiro de 2001, exercia cargo de diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento O crescimento industrial de Três Lagoas trouxe vários benefícios à cidade, como também diversos problemas Uma dessas situações que mais preocupa as autoridades é em relação ao trânsito Que a cada dia vem aumentando as estatísticas de acidente Nas vias urbanas, a situação é um problema Além de vários acidentes que acontecem diariamente, o fluxo de veículos na cidade aumentou E motos, caminhões, ciclistas e até mesmo pedestres se envolvem em situações difíceis Para os moradores, faltam políticas mais eficazes de trânsito Mal passaram as eleições municipais e uma das questões que intriga a população É se o secretariado vai ou não mudar Em entrevista exclusiva ao Perfil News, a prefeita Márcia Moura disse que sempre tem uma troca Um remanejamento, agora é hora de pensar De acordo com uma enquete feita em nosso site, 58,66% acham que deve mudar todo o secretariado 32,7% acredita que a mudança deve ser parcial 5,68% está satisfeita E 2,97% não deram opinião Nas ruas, a população fica pensativa quanto às perguntas E a resposta sempre vem acompanhada de um depende A previsão do tempo para três lagoas amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã Pancadas de chuva à tarde e à noite Com máxima de 37 e mínima de 24 graus Nesta quinta e sexta-feira, comarca de Paranaíba Será a 18ª a implantar os projetos sugeridos pela Coordenadoria da Infância e Juventude Na área de proteção E a capacitar as equipes que irão executá-los na comarca Por meio do Judiciário e as parcerias com a sociedade civil local Para mais informações é só acessar o nosso site perfilnews.com.br Até amanhã